Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, a Bemus, Patch Notes. Patch Notes, que vai entrar agora com esse evento dos personagens de ação dos anos 80. Temos também algumas alterações muito interessantes no jogo, beleza? Eu vi também alguns Patch Notes que não consegui verificar a fonte, mostrando um aumento substancial na bullet velocity, na velocidade das balas dos rifles de assalto do Cold War, que é uma coisa que a gente precisa muito desde que a integração veio. Porém, eu não consegui verificar a fonte, então não vou trazer pra vocês. Assim que eu tiver certeza do que eu estiver falando, pra eu não trazer nenhuma bobagem, aí a gente posta, beleza? Primeira grande modificação aqui. Stopping Power será mais raro nas caixinhas, beleza? O Spawn Rate, né? Será mais raro nas caixinhas. Mas olha só que curioso que eles colocam aqui, a Raven Software, né? Dado a eficácia e o lack of counterplay options. A eficácia e a ausência de opções de counter, pra isso que eu streake, nós estamos alterando, blá, 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 blá. Cara, eles estão falando exatamente que o negócio é roubado aqui. Eficácia e ausência de counterplay. Eficácia e ausência de condições de você jogar contra. Eles estão falando isso. Por que a empresa não remove esta merda do jogo, né? É impossível você bater contra uma pessoa, trocar tiro contra uma pessoa que tem 50% mais de dano que você. Se pelo menos o aumento no recuo fosse substancial, que a gente sabe que não é, poderia ser uma opção mais balanceada. A princípio, o Stopping Power deveria aumentar bastante o seu recuo. A gente sabe que não aumenta tanto assim. Eu tenho a minha teoria da conspiração, tá bom? Isso aqui não está escrito em lugar nenhum, não tem base nenhuma científica. É a minha opinião, é o meu achismo, tá? A gente sabe que a Raven Software, a Activision, as empresas, né? Tanto a Publisher quanto os estúdios que desenvolvem o jogo, eles têm como objetivo não deixar com que você saia do jogo, né? Eles querem que você não desanime do jogo, que você jogue mais e mais. Então, o normal, na verdade, uma estratégia, seria pegar os players que estão perdendo muito e apresentar essa opção roubada pro player poder ter mais kills, pro player poder ter mais vitória, tá? Não é à toa que o loot vem em caixinhas, tá bom? Quando eu vou nessa caixa e abro, clico na caixa azul, pode cair um loot. Quando o player que está com status ruim, quando o player que está numa sequência de derrotas, quando o player que está com baixíssimas kills, abre a mesma caixa, pode cair um loot completamente diferente pra ele. Pense nisso, pense nisso. É uma opção que não existe, por exemplo, no PUBG, onde o loot já fica no chão, né? Ele não é gerado proceduralmente, não é gerado em tempo de execução quando você clica numa caixinha. Então, vou deixar essa pulga atrás da orelha pra vocês aí. Foi uma coisa que eu já fiz e já falei sobre no último vídeo. Não tem qualquer comprovação, não tem como desmistificar isso. É só uma impressão que eu tenho, beleza? A gente vai agora pular os bug fix. Falaram que consertaram um monte de bug aqui, mas cada bug que eles consertam a gente sabe que aparece outro. Então a gente vai direto para as armas. Nós temos a ballistic knife, né? A faca balística, que é uma opção tanto pra corpo a corpo quanto para médio range, né? Uma faca que arremessa a sua lâmina. Nós teremos também, durante a temporada, a adição da AMP-63, a pistola nova. E aí a gente tem isso aqui, ó. Full Auto Nature. Outra pistola completamente automática, exemplo da Sikov. Olha, olha o que a gente está tendo no Warzone, hein? Já vou chamar atenção porque o risco dessa pistola entrar muito roubada e ter que ser nerfada no primeiro dia, assim como aconteceu com a Sikov, dada a opção do Akimbo, né? Do duplo porte, é grande. Então prestem atenção nisso aqui. Prestem muita atenção nisso aqui, a pistola nova. Eu até vou chamar atenção, vou dizer, ó. Vai entrar roubada. Estou batendo o martelo. Vai entrar roubada. Vai entrar roubada. Então prestem atenção, beleza? Temos aqui algumas mudanças e alguns balanceamentos. Eu vou trazer com detalhes para vocês. A princípio, submetralhadora, deram uma pincelada aqui na AK-74U. Melhoraram o multiplicador no pescoço. Aliás, um multiplicador estranho, né? A região do pescoço deveria ter o mesmo multiplicador da região da cabeça. Mas tudo bem, eles mudaram isso recentemente. O Sprint to Fire Time melhorou, né? Na verdade, piorou em 20%. A velocidade das balas foi decrescida. E o alcance máximo também decrescido. Ou seja, um nerf na AK-74U. Eles colocaram aqui como balanceamento. Mas isso aqui é nerf. Melhorando um pouquinho de dano. Por isso falando assim, não, agora você está balanceado. Porque a AK-74U é uma submetralhadora que tinha aquela característica de ter um alcance um pouco melhor e bater quase de frente com rifles de assalto. Eles querem remover essa característica das subs, tá? Então eles estão fazendo a AK-74U ser mais eficiente a curta distância, né? Diminuindo o range e fazendo com que ela dê menos dano, porém com uma capacidade mais curta de alcance. Então as submetralhadoras estão caindo todas em um nicho, né? Que é eficiência a curta distância. A longa distância os rifles de assalto tendem a dominar. E eles estão tirando também essas características de mobilidade dos rifles de assalto para que eles não entrem na categoria de submetralhadora assim como a FAAC fez recentemente. PPSH teve o seu dano aumentado e o seu alcance eficiente, né? O seu damage range em 4%. Cara, 4% é muito pouco. Sobretudo para uma submetralhadora que já tem um alcance efetivo baixo. 4% de pouco é pouco também. Mas agora, em termos de dano, né? Do dano máximo, a PPSH vai começar a incomodar. A PPSH estava ali, ó. Estão falando que a PPSH estava na beirada ali da possibilidade de contestar algumas das submetralhadoras mais fortes do jogo. E agora ela está no time das submetralhadoras mais fortes do jogo. Isso é o que diz o patch note. Na minha opinião, ainda vai faltar um pouquinho para a PPSH chegar no nível da LC10, Bullfrog, Mac10, MP5 da vida, beleza? Mas fica um pouquinho mais forte. É uma opção interessante, sobretudo se você estiver no chão e tal. Duvido que alguém vai montar loadout com PPSH, mas se você quiser muito, é aquele... Cara, vamos fazer um... Vamos fazer um tier list depois, né? É aquele metinha, tá bom? Agora, a grande mudança desse patch note, né? A Raven Software anunciou que queria fazer um grande rebalanceamento nos snipers e trazer cada sniper para uma categoria diferente, para uma função diferente. Atualmente, o que nós temos são os snipers do MW tendo bastante destaque, sobretudo a SPR e a Carzinha, que tem um perfil de dano, é inexplicável, né? A Carzinha e a SPR conseguem matar com dois tiros no peito, já que eles têm um dano de 167 na teta, enquanto os snipers com maior calibre, né? A X-50, HDR, a própria Hightech, né? Que é a nossa Barret, elas têm apenas 110 de dano no peito. Então, inexplicávelmente, os rifles mais pesados têm menos dano e precisam de mais tiros para derrubar o meliante, se não for um tiro na cabeça. Então, inexplicável. Os rifles do Cold War, todos são horríveis. Todos. E aí, esse patch veio para mudar essa impressão, tá bom? As grandes desvantagens que os rifles do Cold War apresentam, principalmente, são o Weapon Stability, né? O Aim Stability, estabilidade de mira. Ou seja, quando você puxa a mira, mesmo sem segurar a sua respiração, ela ficava zanzando demais. É isso aqui, ó. É aquele idle sway, beleza? Então, isso aqui precisa ser melhorado. E o ADS, né? A puxada de mira, o tempo de puxada de mira tem que ser balanceado também em relação aos rifles. O tempo de recarga nos pentes rápidos foi mudado recentemente. Um buff bastante grande para os snipers. E também, o Bullet Velocity vem sendo trabalhado gradualmente para que esses snipers tenham menos compensação a longa distância. Então, vamos lá aos detalhes. Estão falando aqui que todas as retículas do Cold War foram ajustadas. Ajustadas, aí você me quebra, né? Não sabemos como, qual foi a mudança, falaram ajustadas. Então, foram ajustadas. Sniper Rifle Charlie. O rifle de Sniper Charlie é o M82 do Cold War. Ganhou 14% de Bullet Velocity base. Multiplicador das extremidades foi mudado de 0.9 para 1. Aliás, eu não sei por que o tiro nas extremidades tiraria menos dano do que... É bizarro, né? Você tem o dano base do sniper. Vamos dizer que você tem 100 de dano. Base. Se você acerta na extremidade, você dá 90 de dano. Dá menos do que o dano base, né? Enfim, agora já está tudo ok. Então, nas extremidades, no pezinho, na mãozinha, você atira. Você dá 1 de multiplicador. Beleza. O Rate of Fire, né? A cadência de tiro, foi decrescido. Ou seja, o intervalo entre os tiros vai aumentar. Você não mais vai atirar. Tô, tô, tô. Você vai atirar. Tô, tô, né? 0.33 para 0.83, está tudo bem para um rifle semi-automático. E aqui, eles falaram que o M82, né? O Sniper Rifle Charlie vai ficar com uma sensação muito mais gostosa de ser usado, já que ele é um rifle mais pesado. Ainda não vi ajustes quanto aos danos, né? Então, não adianta nada você mexer somente nesses aspectos e ter a carzinha dando 167 de dano no peito. Ter a SPR dando 167 de dano no peito. Quando um rifle desse, tudo bem, semi-automático é até um pouco mais legal, mas um rifle desse dando apenas 110. Depois eu vou conferir os danos para vocês. A Tundra. Estabilidade da mira foi aumentada. Antes, apesar da Tundra poder se tornar um rifle competitivo, nós não tínhamos tanto motivo para utilizá-lo, já que desbloquear uma arma do Cold War exige bastante XP. E a Tundra só ficava competitiva quando você desbloqueava absolutamente todos os attachments para fazer um teste nela. Então, pouquíssima gente utilizou, testou a Tundra a ponto de contestar, de realizar o quanto que ela é poderosa. Agora, fica um pouco mais interessante. Eles falaram aqui que realmente a desvantagem da Tundra seria o ADS Speed, a velocidade de puxar a mira, e a estabilidade de mira. Como a estabilidade de mira foi aumentada na base, agora o ADS Speed pode ser trabalhado através dos acessórios, e aí a Tundra se torna uma nova opção. Suíço! Atenção para o suíço, hein? Atenção para o suíço. Flinch resistance greatly increased. A resistência de flinch, a resistência daquela falha, né, daquele atordoamento que você toma quando você recebe tiro, foi aumentado. O que que isso influencia? Vocês lembram da SPR, quando ela saiu, que você tomava tiro e praticamente a mira não mexia? Você não sentia que estava tomando tiro e aí você conseguia trocar com o sniper? A possibilidade da troca de tiros com o suíço está aí, tá bom? A possibilidade de você estar tomando tiro e ainda acertar a sua bala, ela é real, tá bom? Isso aqui é uma vantagem gigantesca para o suíço, dependendo, claro, o quanto esse acréscimo vai realmente impactar na resistência de flinch, beleza? O ADS speed, velocidade de puxar a mira também foi aumentado e a estabilidade da mira foi aumentada também. Falaram aqui que o suíço K31 é para ser uma arma excelente e agressiva à média longa distância e que atualmente a gente não estava alcançando este resultado. Atenção, vale a pena dar uma atençãozinha para o suíço, beleza? ZRG 20mm, isso aqui, galera, é um canhão, é um canhão. Então, penetração de balas foi aumentado, os multiplicadores de torso, os multiplicadores do estômago, os multiplicadores das extremidades aumentados, a velocidade de puxar a mira foi decrescida, a velocidade das balas foi decrescida, mas, cara, a velocidade das balas dos ZRG é muito boa, a velocidade de movimento decrescida e o ADS move speed decrescido. Eles querem que o ZRG seja um rifle extremamente pesado, porém muito satisfatório, com poder de parada gigante quando você for usar. É o rifle com maior calibre no Warzone atualmente. E aqui eles estão falando que, inclusive, os jogadores vão ter que pensar muito bem na hora de pegar cover. Por quê? O ZRG 20mm vai atravessar facinho, tanto blindagem de veículo, olha o caminhão aí sendo perfurado, tá? Quanto placas de concreto, parede, ele vai furar tudo, velho. O ZRG vai ser brabo se você quiser uma arma de altíssimo calibre. Então, prestem atenção nessas modificações. Temos muitas modificações nos acessórios, eu vou passar rapidinho para não entediar vocês, beleza? O mais importante aqui, o supressor comum não mais vai afetar o seu Bullet Velocity e vai te dar, em troca da redução de alcance efetivo, mais Bullet Velocity, mais ADS Speed, velocidade de puxada de mira e também Sprint to Fire Time. Então, estão falando aqui, ó, que esse supressor, dadas algumas situações muito interessantes, onde, sei lá, o alcance não seja tão importante como no caso da Submachine Guns, pode ser uma opção, né? Você abre mão de um pouquinho de alcance para ter um pouquinho mais de Bullet Velocity, melhor puxada de mira e melhor Sprint to Fire Time. São características que uma submetralhadora precisa muito mais do que alcance efetivo de dano, beleza? Então, agora, você não precisa ficar usando sempre o supressor de ação ou o supressor Gru, você pode usar também o supressor tático, né? O basicão para que a gente tenha resultados muito interessantes. Essa mudança aqui é bem importante, prestem atenção nos supressores. Sobre os lasers, modificações envolvendo snipers, tá? Sobretudo na parte de estabilidade de mira e na parte de tempo de puxada de mira enquanto se move, etc. E também algumas mudanças no alcance efetivo, tudo envolvendo snipers, tá? E aí você balanceia, você dá uma olhada depois no Pet Notes e vê o que está valendo a pena ou não. Eles apenas falaram que tal opção aumentou, tal opção diminuiu, eu não tenho os valores. Por isso, quando eu tiver os valores certinhos, eu faço um vídeo específico explicando as mudanças, quantificando o quanto são boas ou não, beleza? E aqui nós temos as tiras, né? A tira elástica Gru, ela também aumentou a estabilidade de mira. Então vejam o tanto que a estabilidade de mira foi mexida, né? Temos aqui os lasers aumentando a estabilidade de mira, temos fitas aumentando a estabilidade de mira e temos aumento de estabilidade de mira base nos snipers para a mira ficar mais quietinha, para a mira ficar mais tranquila. Ainda questiono os danos, vou trazer os danos para vocês agora. Bom, só para completar a informação, já que muita coisa nos snipers foi mexida e melhorou para caramba em termos de como você vai acertar o seu alvo com as armas do Cold War, eu preciso complementar trazendo também a questão do dano, que foi um aspecto que eu trouxe no começo, falando sobretudo comparativamente em relação às armas do Modern Warfare, tá bom? Todos os snipers com calibre alto, e aí eu coloco também os do Modern Warfare no balaio, HDR, a X-50, Hitek, eles dão um base damage de 110. No Cold War, mesma coisa, tá bom? A Pelinton, Tundra, GR, ZRG e o Suíço dão 110 de dano. As áreas onde esses 110 de dano, eles acertam, tá aqui para vocês verem, em vermelho, as outras regiões, quanto mais escuro, menos dano dá, tá bom? Pelinton e a M82, Tundra, ZRG e Suíço, para vocês, todos dão 110 de dano. Essa imagem é parte de um vídeo do Exclusive Ace, se você não acessa e não conhece, não se inscreve no Exclusive Ace, se inscreva lá, porque é um criador de conteúdo maravilhoso. E aqui nós temos o grande contraste em questão de dano, tá, do Warzone, né? Nós temos os rifles Marksman, né, os rifles de atirador, e aí, a K-98 com 154 de dano no peito, mata com dois tiros, a SPR com 167 de dano no peito, mata com dois tiros se você não acertar na cabeça. Todos os outros, olha lá, 112 de dano, 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 112 de dano. Então, assim, todos os rifles, eles têm vantagens e desvantagens. Se o seu rifle é mais leve, você tem melhor velocidade de puxar a mira, você tem melhor velocidade de recarga, etc, né? Então, a K-98 e a SPR continuam sendo escolhas super sólidas pra média distância, pra longa distância. Hoje em dia, no Warzone, dificilmente você troca tiro a longa distância, né? Então, por mais que tentaram, por mais que tenham mexido, por mais que tenham falado que querem um meta onde os snipers sejam mais presentes e ocupem um nicho mais específico, né? Pra mim, isso aqui é um grande problema, tá? Seria razoável se o dano destes snipers aqui fosse diminuído e se o dano no peito destes snipers aqui fosse aumentado, beleza? Não faz, pra mim, não faz qualquer sentido você pegar um rifle com calibre .50 e fazer com que ele simplesmente não dê tanto dano quanto um rifle com calibre menor no peito. Não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri